Doutor, eu queria que você me explicasse como vai ser a cirurgia que a gente vai acompanhar hoje. Hoje é um homem de 69 anos e ele tem um tumor que vem sendo acompanhado já há alguns meses, um tumor considerado de baixo grau, mas já com suspeitas de áreas que possam ser já mais malignas, mas que está numa área relacionada à organização da linguagem. Como esse tumor está no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério dominante, que é o hemisfério que tem a linguagem, nós temos que tomar um cuidado maior e temos que ter uma monitorização mais precisa. E não há como monitorar a linguagem sem que o paciente esteja acordado. Quando há o problema na área motora, ele pode até estar dormindo, nós fazemos a estimulação elétrica do cérebro e vamos ver o braço mexer ou a perna. Então nós sabemos que estamos numa área motora. Mas na linguagem não tem jeito, ele tem que estar acordado. Então hoje nós vamos fazer essa cirurgia com o paciente acordado. Está ótimo. Eu vou escovar e você prende aqui fora. A craniotomia já foi feita, quer dizer, foi feita a abertura do crânio, um doente acordado. E agora nós vamos para a parte principal. Tem um neuropsicólogo que está ali conversando com o paciente. E nós vamos conversando com ele, estimulando o córtex cerebral. Quando for uma área eloquente, uma área relacionada à linguagem, isso interrompe a fala dele. Ele não consegue falar. Então a gente sabe que está em cima de uma área que não pode mexer. E assim a gente vai mapeando o córtex e vai tirando tudo que for possível sem deixar nada que possa piorar, sem deixar uma sequela que seria muito grave para o paciente. E tem uma relação com a região do tumor. Daí a importância de fazer com ele acordado. Você tosse por que time? Ah, é só sobre a dor, só tricolou. Tricolou? É. Então está coagulando. Agora sim. Agora está curado. Vamos começar a fechar. Vamos. As vezes o tumor é muito parecido com o cérebro normal. Você fica na dúvida se tirou todo. Então ele entra com o doente no aparelho, faz o exame e volta e você termina a cirurgia. Pessoal, até logo então. Obrigado, hein? Tchau. Depois me dá a notícia quando ele acordar. Até logo. Tchau. A gente acha que o doente é um corajoso de deixar abrir a cabeça. Imagina se não é, né? Acordado. Meu pai contava de muitos anos atrás, operando uma doente acordada, numa época que era difícil ter anestesista. E a doente no meio da cirurgia se disse para ele assim, doutor, não sei como é que você tem coragem de abrir minha cabeça. Eu achava que ele era o corajoso. Como é que você tem coragem de deixar, né?